Não, não, não Batalha no Erolê É concentração da gangue O que vocês querem ver? Sangue! Desculpa fumar um prédio legais Um destante O que vocês querem ver? Sangue! É um dia eclope Só que eu vou te falar Que você não manda a rima aqui Muita elaborada Pode ser o que é golpe, só que não me atinge Porque com o Donald atirado, tua arma tá travada Só que cê não aguenta, cê sabe parceiro Que hoje é que fudido, tu fica no quase Você não aguenta até comigo Eu te mato aqui é de faca e ainda bicho tua base Cê não ficha minha base, porque eu sou Kamikaze Eu te esquartejei, doquei no mato, eu sou doutor Halsey Ok, cê não entende disso, não assiste séries No final das contas, não ouço seu compromisso Ok, mano, só pra te falar um bagulho Enquanto eu faço os meus rap, a luz do sol, a luz da lua Enquanto os adolescentes ficam vendo porra de sério Caso nunca vivenci a rua Eu tô pouco me soltando pra isso, cê sabe é que fazendo Que eu chego rindo, é batalha, eu não faço no solo Você quer falar agora papo de lua e sol Cê tá enfrentando o ouf e vira o Deus a pau Demorou, ok, você tem que compreender Eu não tô aqui pra abaixar o teu astral É porque infelizmente é tipo o sinal lado com que fruto Tem a parte do bem e a parte do mal A parte do bem do mal, cê sabe aqui parceiro Aqui eu te explico, mantém o exercício Também dentro de mim, tem mal também o bem Só que dentro de mim eu mantenho sempre o equilíbrio Ok, mano, enquanto minha voz ecoa Eu podia ser do mal, mas eu escolhi ser uma pessoa boa Ok, aí mano, deixa eu te dizer De muitas pessoas assim, mano, cê só dá pra morrer Eu não se escolhi, cê sabe o bagulho é louco Por isso que eu te explico e agora que passa mal O bagulho é pro te explicar Eu não escolhi o bem ou o mal Eu acredito que eu tô lá tudo sob o meu astral Demorou, mas é porque enquanto a polícia com nós é repressão É porque, mano, tem gente que não sabe cuidar da emoção E no final morre lá de depressão Barulho pra botão Beleza, beleza Juga esse primeiro round porque só ouve ele Barulho e mão pra cima pras irmãs do J-Glock Barulho e mão pra cima pras irmãs do Wolf Com vocês um pouco mais J-Glock jurados Os dois J-Glock, J-Glock primeiro round Ele mesmo volta Alguém tem água aí pro MC? E aí, cês vão gritar Respeito na rua, princípio fundamental Nessa vaca Rap nacional, rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental Rap nacional, rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental Demorou, demorou Pode ir embora É, 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 é Mano, ele acha que é bom até fazer num beatbox Só que não é Todo mundo sabe de eu também sem fazer É porque, mano, só pra desenvolver Eu tô aqui pra fazer meu rap e não desmerecer Ok, mano, deixa eu te falar Enquanto você acha mesmo que aqui você é o start Mas é porque você tá moscando pra você restart Enquanto, mano, eu sou Tony Stark Ok, eu não sou Tony Stark Sou J-Glock Ah, 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 ah É tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Só que você fala isso O bagulho ali é Stark Só que eu chego, cê sabe Por isso aqui eu sempre somo Você pode até falar O papo aqui de Stark Represento o clã Hoje eu roubo o teu trono Cê sabe parceiro, tipo Targary Ah, agora é Stark E eu falo na canção Não adianta Pode vir aqui com teus lobos Porque hoje sou Targary Vou dominar os dragões Não é Targaryen Não é Targaryen Eu tô lá no meu trono Você é só mais um otário do clero Ok, você não manja disso aqui E no final das contas não demonstra que é CMC Não vem com essa Cê sabe aqui parceiro Você quer falar isso Eu chego na destreza E na verdade parceiro O off mais é plebeu Que chega em mim Pera e arranca a cabeça de toda realeza Ok, mano, então não abusa Cê se fudeu hoje Cê não arranca a arra da medusa Ok, aí meu mano Enquanto eu tô dando até um rolê de raia blusa Só que parceiro Vou chegando a astrologia Quer falar um papo Puxa até de mitologia Você pode falar isso Só que aqui você fudeu Cabeça de medusa Só que hoje eu sou perceu Barulho pra batalha Barulho pra batalha Agora foi E aí, barulho e mão pra senha Pras minas do Wolf Barulho e mão pra senha Pras minas do J-Glock Boa Vamos fazer isso pros terceiros, galera Vá lá, jurados Terceiro round na casa Galera Vamos parar com a conversa paralela aí Lembrando que MC que foi conversando Tem uma semana de penalidade, beleza? Uma semana sem rimar Então MCs que estiverem conversando Cês tão sendo observados Eu sou o George Orwell Isso que é um briguinho Briguinho só Nossa, olha Pegar a visão Pegar a visão Ó, J-Lop tá rendido J-Lop tá rendido Bota, bota, bota Se pra que esse bicho é de banquilo Não pode Ah, 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 ah Caralho, agora eu me entendi Vai, vem, vem, vem Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP HOP RIP HOP Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP HOP RIP HOP Grita RIP HOP E cê sabe, parceiro O ouf vem rimando Mandando a todo instante É papo aqui agora Cabeça de medusa A tua cabeça é meu prêmio Vou botar na minha estante Cê sabe aqui, meu mano Tá muito aqui afoito Tua cabeça Só que eu vou te deslacerar Por isso aqui te explico Que tá afoito Nessa batalha Cê sabe aqui não Hoje não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai ser por te matar Meu troféu vai tá por conquistar Ok, mano Então você não é popstar Só pra te falar, né mano Seu rap não vai constar Converse comigo Não converse contigo E quando eu tava usando Até o converse antigo Mas eu não tava até de convencível É porque eu entendi Cê tava na minha frente Mas tava invisível Oh, só que cê sabe, mano Eu tava invisível Só que de frente agora Cê sabe aqui tu morre O meu prêmio de título Levo prêmio em ação Meu título parceiro É pelo meu corre É pelo seu corre Eu também tô nele também Mas não dá nada Porque enquanto eu Eu conto as de cem Tem gente, mano Que infelizmente Que tem os que não tem Mas é porque nessa Eu tô pra tirar Os menor da febem Cê tá no corre também Por isso que eu te explico No corre e eu disse aqui Eu sei Cê tava no corre No cão rindo Comigo Só que nessa corrida O ouvi e te ultrapassei Infelizmente, mano Não celebre Você tava iludido Era alebre? Ok Aí, o seu trouxa Tu ultrapassou Mas no final das contas Cê mostrou Que eu te ultrapassou Eu não mostrei Cê sabe aqui, parceiro De frente comigo Cê sabe aqui Tu tá sem sorte E na verdade Nem disputei a corrida Contigo, parceiro Não avisa o som do centro Eletrosport Porque, mano Só pra te falar Hoje pra você, mano Minha rima treme É porque, mano Eu tava fazendo um corre na rua Você na esteira Comendo coxinha E jogando um game Jogando game Deixa o barulho pra batalha Beleza Julgando esse terceiro Somente ele Barulho, irmão pra cima Pra cima do Uou Barulho, irmão pra cima Pra cima do G-Glock Como seis G-Glock jurados Um em cada G-Glock Próxima fase